E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre ads, tá certo? Ads no mercado livre. Quais são os pontos que eu analiso e quais são os indicadores importantes? Sem delongas, sem enrolação, vamos pra cima porque a gente ainda vai ter um webinar sobre todos os marketplaces, sobre todos os markets, mas por enquanto vamos falar sobre o ads do Meri. Essa dúvida surgiu, né, dentro do nosso box de perguntas no Instagram. Então toda segunda-feira eu abro um box de perguntas, você pode perguntar o que você quiser. Eu respondo todas as dúvidas durante a semana, tá certo? Mas essa eu quis trazer aqui porque tem sido muito frequente as perguntas sobre ads, então eu vou te falar as análises que eu faço, tá bom? Então vamos lá. Primeiro indicador, certo? Primeiro indicador, impressões, correto? Vindo da esquerda pra direita e impressões. Não tá tendo impressões? Alguns fatores, tá? O primeiro, a tua conta pode não tá relevante ou não tá ativa, né, se tiver problema de reputação, problema de fatura sem pagar, alguma coisa do tipo, então ela não vai tá imprimindo, vai ter a mensagem lá. Ok, Ale, mas tá tudo certo. O outro ponto, tá? Pode ser muito competitivo as palavras-chave que você estaria apto a aparecer. Tem muita gente anunciando e tem muita gente, às vezes, melhor que você ou com mais consistência. Então você vai ter um nível baixo de impressão. Ou você pode estar aparecendo, né, em buscas que não tem tanta busca. Vamos dizer assim, palavras-chave que não tem tanta busca. Então não adianta você estar impulsionando. Por quê? É, lógico que adianta, né, mas não adianta você botar mais dinheiro porque ele não tá conseguindo imprimir. Ale, isso pode acontecer sim. Existem buscas e palavras-chave que tem um volume de busca reduzido. E mesmo se você colocar R$800 por dia, você não vai conseguir gastar, beleza? Então impressões, matamos. Segundo ponto, tá certo? Cliques. Então primeiro eu tenho as impressões, pra eu ter clique eu tenho que aparecer. Então impressões quer dizer que eu estou aparecendo em resultado de busca. Cliques. Se eu tô tendo muita impressão ou um nível normal de impressões e ninguém está clicando ali, eu tô sem clique algum. Primeiro que sem clique você não paga, né, isso é um lado positivo, mas você quer ter clique, senão você não estaria anunciando. O clique, ele pode ter alguns fatores que levam, tá? Ou você tá aparecendo numa busca muito viajona, porque as palavras-chave que você coloca no seu anúncio, no seu título, ali dentro da ficha técnica, é o que vai dizer em quais buscas que você vai aparecer. Então se você viajou muito na maionese ali e tá malucão, você tá aparecendo em buscas erradas, as pessoas não estão clicando no seu anúncio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, seu preço pode estar muito caro perante os concorrentes. Também pode estar acontecendo, tá bom? E o terceiro ponto que pode acontecer é em uma busca onde todo mundo vende esse carrinho com essa mesma foto, cara, vai estar todo mundo igual. Então você não tá chamando atenção suficiente pra ter clique, tá certo? Então o que você tem que rever? Seu preço perante a concorrência, você tem que rever a sua foto pra ver se você não tá aparecendo, se não tá todo mundo igual e ao mesmo tempo se você não pode estar, se pode ser que você está aparecendo, esteja aparecendo, na verdade, em uma busca sem noção. Beleza? Então, sem impressão, sem clique. Agora, eu tenho impressão, eu tenho clique, mas eu não tenho venda. E aí nós temos um problemaço porque você tá pagando esses cliques, tomando prejuzinho. O que pode estar acontecendo, tá? Eu já vi vários fatores. Um fator, você copiou o melhor anúncio do cara e tal, e você não tem um... Uma coisinha, né? Tipo um detalhe. Vamos de novo ao exemplo aqui. Então, pô, essa... O meu carrinho não tem esse negocinho aqui, que é o que faz as pessoas comprarem do concorrente que eu quis clonar o título e a ideia. Então as pessoas vêm, elas comparam o meu preço, o meu preço tá bom, elas clicam no meu anúncio, quando elas entram, elas enxergam que falta algo no meu produto e elas não compram efetivamente. Então isso pode estar acontecendo? Isso pode estar acontecendo. Um outro ponto, tá? Que normalmente ficam nesses pontos. Critérios que elevam a conversão ou prejudicam a conversão estão inteiramente ligados nesse caso também. Porque o cara já viu o seu preço, ele já viu a sua foto inicial, ele fez uma busca, você apareceu, então provavelmente ele tá com o produto ok, o produto correto, tá? Pode ser o seu preço de frete. Então simula frete pras regiões que você mais vende e vê se o frete não tá caro. Ale, mas é melhor, eu não tenho o que fazer. Mas aí você também não vai ficar gastando dinheiro nesse Ads, ok? Tá? Fotos. As fotos podem não estar claras ou nítidas e a pessoa fica com dúvida. Ela sai pra procurar outra coisa ou pra ir em outro anúncio tirar essa dúvida. Descrição. Pode não estar clara. Sim, tá certo? As pessoas que querem comprar muitas vezes vão ler. As pessoas mais criteriosas. Avaliações. Você pode ter avaliações negativas ou falta de avaliações. Isso também dá um certo receio da compra. Tá bom? E perguntas erradas ou mal respondidas que estejam no seu anúncio também. Se o cara tá com dúvida, será que esse produto é bom? Deixa eu ir lá ver se alguém falou na pergunta. Aí tem uma pergunta, a pessoa falando do problema na entrega e você falando Ah, isso não é comigo, o problema é seu, cuida da sua vida. Então, tomar cuidado com isso aí também. As perguntas podem estar fazendo com que a pessoa não converta. Então, qualquer ponto que pode ser um ponto de dúvida pode estar causando a baixa conversão do seu anúncio, tá? Isso é o que a gente analisa. Agora, dois fatores muito importantes, tá? Quando a gente fala de PEDS, de produto ADS do Mercado Livre, um fator que eu analiso é o que eu gastei, o que eu investi, eu analiso pro global da conta. Tá? Todas as vendas da conta. Por quê? Porque senão é muito difícil você fechar a conta só naquele anúncio. Tá? Então, o legal é você reprecificar e colocar um percentual sobre os seus produtos. Isso a gente falou muito no evento do performance e a gente tem falado muito com os mentorados também, tá certo? Então, reprecifica um, dois, três por cento sobre o seu faturamento total. É o que você vai investir em marketing, então a sua conta vai ficar melhor e mais fácil de fazer e mais previsível e você vai ter consistência. Por quê? Porque o outro ponto que quase ninguém pensa, e antes eu pensava diferente, é que a gente pode ficar pausando e ativando, pausando e ativando. Pausa, ativa, ativa, pausa, pausa, ativa, ativa, pausa. E a parada não é essa. A gente tem que dar constância pro robô poder otimizar. E ele precisa de sete dias segundo o próprio Mercado Livre. Não sei por que eu fiz assim, né? Ele precisa de sete dias pra poder otimizar as suas buscas e o seu resultado. Lógico, se um produto tá consumindo todo o seu orçamento, pausa ele e vai estudar o que pode estar acontecendo, tá certo? Sem vender. Agora, se não, deixa sete dias pro robô pensar, tá certo? Agora, se você acha que isso merece um like, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, segue, compartilha, marque pro seu amigo que precisava ouvir sobre isso e vamos pra cima, comenta aí se você tem usado o Eds no seu negócio. Valeu! Tchau, tchau! 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 Vamos lá.